Oi gente, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou testar esse kit maravilhoso de canetas da linha Tris Vibes, tema oceano. No total são 12 canetas com ponta dupla, brush pen e ponta fina. Eu estou super ansiosa para testá-las, então agora vem comigo! Olha só pessoal, esse kit ganhamos da Tris, para vocês entenderem melhor essa história, porque a gente ganhou. Eu fiz um unboxing, gente, foi uma caixa recheada de itens de papelaria. Eu vou deixar o vídeo para você que não assistiu, aqui em cima fixado nos cards, para você assistir depois e também na tela final desse vídeo, tá bom? Olha só pessoal, a embalagem é bem bonito. O tema oceano, como eu falei para vocês, são 12 canetas e olhem só essas cores. Essa paleta realmente é muito linda pessoal, olha só. Vem nesse estojinho, tá? Essa embalagem plástica, ok? Aqui vem a ilustração de uma caneta, que uma é ponta pincel e a outra é pontinha 0.4 milímetros, tá bom? Então vamos abrir para a gente conhecer, que eu estou ansiosa para testar e tudo mais. Olha só, o estojinho pessoal, no caso depois você consegue guardar aqui, vamos ver se ela não cai, eu quero ver, porque um estojo na verdade ele não pode... Ó, que legal! Então ele tem uma travinha aqui, deixa eu ver. Ah, olha só. Então vamos pegar uma primeira caneta para a gente conhecê-la bem de pertinho aqui. Olha só gente, o formato dessa brush pen é bem diferente das brush pens que a gente costuma ver por aí. O corpinho dela pessoal, ele começa aqui redondinho, só que ele vai afinando e no final é triangular. Olha só, redondo a tampinha do lado que vem a brush pen e o lado triangular é onde a pontinha é de 0.4 milímetros. E o legal é que no corpinho vem a identificação do nome de cada uma das cores. Olha que legal isso! Esse primeiro tom de azul, o nome dele é Tempestade. E aqui vem escrito Tris Vibes, pontinha, pincel desse lado, pontinha fininha desse outro lado. Então vamos conhecer. Olha só gente, que ponta bonita, uma ponta mediana. Eu gosto desse formato de ponta, acho mais fácil para a gente fazer eletrim, olha só. É um tamanho bom de brush pen que eu gosto. E o lado triangular é o lado da pontinha fininha de 0.4 milímetros. Que bonitinho. Então vamos começar logo esse teste, porque eu estou muito ansiosa para ver essas cores no papel, né pessoal? E hoje não vai ser o cadernão nem o caderninho, vai ser o sketchbook. Olha que bonitinho gente, olha só, até combinou aqui, olha só. Vai e deu, olha só. Então vamos começar com esse azul Tempestade. Nossa, ela é macia! Gente, olha que azul mais lindo! Gente, vamos ver a pontinha fininha agora. Gente, que cor mais linda! Olha só, vou aproximar para vocês terem a noção melhor da cor. Olha só isso! É um azul bem forte mesmo. Eu gostei dessa pontinha e pincel. Ela é confortável, é uma ponta muito gostosa de escrever. E a pontinha 0.4 milímetros é uma pontinha confortável. Porque tem algumas pontas dessas 0.4 milímetros que ela é seca, você passa e vai arranha. Essa aqui não, foi bem fofinha, assim, bem confortável mesmo. Bom, mas agora eu preciso ver as outras para falar para vocês como são. Então vamos para a próxima cor. A segunda cor é Fundo do Mar. Gente, ela remete a ser um roxinho. É uma cor bem bonita. Esse nome também é bem legal. A terceira cor, o nome dela é Rocha. E ela remete, assim, a um cinza escuro. Eu achei bem bonita essa cor também. A próxima cor é Névoa. Ela é bem clarinha. É um cinza, assim, bem clarinho mesmo, tá? A próxima cor foi a que eu mais gostei, a que mais destacou aqui. O nome dela é Onda. Olha só que legal. E depois é a cor Índico. Gente, eu achei linda. É um azul clarinho, mas tem bastante pigmento. É um azul clarinho mais forte, assim, eu gostei. A próxima cor é Atlântico. Ai, eu amo essa cor. Ele é um verdinho água. Muito lindo também. A próxima é Recife do Coral. Olha só que nome bonito. Ele é um azul clarinho também. Ele é bem parecido com Índico. A próxima cor é Azul Celeste. Ele é bem suave. É um azul bem clarinho mesmo, mas muito bonito. O nome da próxima cor é Pacífico. É um verdinho água bem clarinho. Bem clarinho mesmo. Depois é a cor de Areia Fina. É uma cor bem bonita. É uma cor diferente, assim, bem clarinha. Eu achei bonita ela. A última cor, o nome dela é Cristal. Ela é um cinza bem suave. Bem clarinho mesmo. Olhem só, pessoal, então, testadas aqui as nossas brush pens. E, pessoal, olhem só essas cores, como elas são lindíssimas. Pessoal, eu gostei demais dessa brush pen. É aquela ponta pincel, que eu gosto bastante. É confortável. Não é muito molenga, nem muito rígida. É uma ponta pincel meio termo, eu costumo dizer. É uma ponta mediana muito boa, tá? E também, falando da pontinha fina, é muito gostosa de escrever com ela. Não é uma ponta fina, seca, que quando você passa na folha faz aquele barulho, assim. Não, não faz isso. São confortáveis. E as cores, eu fiquei completamente apaixonada, gente. E tem os nomes bem divertidos. E olha só, essa cor. Essa cor, a hora que eu passei, falei, uau. Gente, olha isso. Ela é muito forte, muito pigmentada. Tem algumas que não aparecem tanto assim, né? Aqui você não consegue ver tão bem assim. Parece que nem tem nada aí pelo vídeo, né, escrito. Mas, pessoalmente, também. Ela é bem fraquinha, mas olha só. Agora vamos ver se passou atrás da folha. Olha, gente. Chega a passar, né? Fica manchadinha ali um pouquinho. Olha só. Tem algumas que não, né? Claro que a cor mais clara também não vai passar. E como essa foi a cor mais escura, certamente passou mais. Olha só. Vamos ver desse lado? Porque desse lado, se vocês repararem, são cores mais clarinhas, né? Do que esse lado aqui. Então vamos ver. Olha só a diferença. Tá? Então a cor menos pigmentada é isso que acontece. Passa bem menos. Aqui atrás você consegue escrever tranquilamente. Vamos fazer um letrinho bem bonito agora usando essas canetas? Se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like pra mim, porque esse apoio aqui é muito importante. Ah, pessoal, me segue lá na rede vizinha. Se você não me acompanha lá nas redes que estão aparecendo aqui embaixo, no Instagram e no TikTok, vão lá também, que tem vídeo, tem stories que eu posto por lá também. Então eu espero vocês lá, ok? E olhem só, pessoal, o preço médio desse kit é R$90, tá? Eu sei que é um pouquinho salgado, um pouquinho puxado. Cada brush pen aqui sai por R$7. Olha só, eu vou deixar o meu link pra vocês darem uma olhada, uma pesquisada aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então clica lá e se você for comprar, compra com o meu link, porque você sabe que está apoiando o canal, tá bom? Ah, e já confere aí se você está inscrito no canal. Se não, clica no botãozinho e inscreva-se aqui embaixo e ativem também o sininho de notificação pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui no canal. Olha só, pessoal, como que ficou o nosso letrinho. Fiz um letrinho bem rapidinho aqui pra vocês verem que dá pra fazer letrinho com essas canetas usando as duas pontinhas. Olha só, eu usei essas duas cores, que foi o Onda e o Recife Coral. Fiz um degradê das cores, uns coraçõezinhos e essa pontinha pra fazer o contorno das letras. E ficou assim o que vocês acharam, vamos ver aqui. Olha como ela passa bastante, né? Mas é isso, a cor mais forte, ela tende a passar mais por trás da folha, tá bom? Bom, pessoal, olha só, vou falar pra vocês o que eu achei no geral dessas brush pens. Eu gostei do resultado, são brush pens, assim, de uma boa qualidade mesmo. Tanto o corpinho delas, o acabamento, as cores são bem bonitas. Eu prefiro as cores mais fortes e vocês comentam aqui embaixo. Se é a cor mais clarinha ou a cor mais escura. Essa cor clara não chama tanto a minha atenção, mas as paletas de cores são bem bonitas. Os nomes também que vem no corpinho são bem legais, são bem criativos, são diferentes. Eu gostei no geral, assim, só que não tem nada, assim, tão de especial, diferente das outras brush pens, tá? Claro que a qualidade é boa, tô comparando com uma brush pen também de boa qualidade. Mas, assim, se você gosta de ter umas brush pens diferentes, uma paleta de cores nessa vibe aqui, aí sim vale um investimento, você não vai se arrepender, porque realmente é de uma boa qualidade, tá bom? Então é isso, se ficou alguma dúvida, gente, comenta aqui embaixo. E responda aí pra mim se você compraria esse kit ou não compraria, eu quero saber a opinião de vocês. Eu gostei, tá bom? Espero também que vocês tenham gostado da resenha que eu apresentei pra vocês hoje. Então, super beijo, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!